Olá, na mena do Dr. Julião, tem um item que foi destacado do bloco, o item de número 28, tendo em vista uma alteração no voto, para ser do processo número 48500148020263, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da empresa MF Projetos e Energia Limitada nas áreas externas necessárias à implantação da PCH Juliões. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Destaque não foi propriamente em razão dessa homenagem ao Dr. Julião, mas acho que faz justiça também. Na verdade, o destaque foi porque houve uma imprecisão na hora que descreveu a área da DUP, então é por essa razão apenas que foi destacado. Eu vou até bem curtinho, vou fazer de maneira rápida. Então, em 23 de fevereiro de 2012, a empresa MF Projetos e Energia Limitada solicitou a emissão de declaração de utilidade pública das áreas necessárias para a implantação da PCH Juliões, cuja autorização foi otorgada mediante resolução autorizativa 2899 de 2011. Em julho de 2012, mediante nota técnica, a SCG fez a nota do assunto e recomendou a emissão da DUP, cujo ato está chancelado pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Vindo pela emissão de declaração de utilidade pública. Então, trata-se de DUP para fins de desapropriação das áreas de terra correspondente a 11,41 hectares, necessária para a implantação da, já mencionada, PCH de 3.400 quilômetros de potência instalada, localizada nos municípios de Piedade dos Gerais e Bonfim, no estado de Minas Gerais. Essas áreas serão necessárias para a implantação do reservatório, dos acessos, estruturas da usina, área de preservação permanente, bota fora e canteiro de obras do empreendimento. A SCG atestou a comprovação da documentação prevista na Resolução Normativa 279, com subsídios da SGI, e verificou que foram atendidas todas as exigências legais e regulatórias, recomendando que este colegiado aprove a solicitação. Passando ao dispositivo, então, do exposto, do que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, visando declarar de utilidade pública para fim de desapropriação, em favor da empresa MF Projetos e Energia Limitada, das áreas de terras com superfície total de 11,41 hectares, localizadas no município de Piedade dos Gerais e Bonfim, no estado de Minas Gerais, para implantação da PCH Juliões. Eu voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidir emitir declaração de utilidade pública para implantação da PCH Juliões. Vamos ao bloco.